No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre o pacote de reforços que o Filipão já deu uma sugerida ao Grêmio para tentar trazer. Vamos falar também de jogadores que o Grêmio deseja rescindir o contrato. Mas antes quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Quer ficar ligado na rodada do Brasileirão de hoje e também na Copa América, a grande final da Copa América Brasil-Argentina? Pode acessar lá, pode também votar lá em quem vocês acham que vence. Então acompanhe também em tempo real os jogos, acompanhe as notícias de tudo que sai sobre o futebol e também é óbvio a tabela do Campeonato Brasileiro. Tudo isso de graça, é só clicar no link que está na descrição, tanto para Android como para iOS. Baixe aí que é gratuito. Temos algumas novidades tá? Filipão teria pedido alguns jogadores, sugerido né, alguns jogadores. Alguns dos nomes, alguns dos nomes nós temos aqui. Deverson, isso mesmo garota, Deverson. Deverson é um deles que foi pedido aí pelo Filipão. Deverson que é atacante, para quem não sabe, do Palmeiras. Porém foi descartado pelo próprio empresário. O empresário do Deverson já falou que não vai sair, que o Deverson não tem este interesse de sair no momento. O que foi dito tá, gurizada? Ele falou o seguinte ó, normal, ele sempre quer, mas nós não temos interesse. E lembrando que essas informações são de bastidores, tá? Porque a diretoria do Grêmio nega esses interesses. Então, além do Deverson, também tem outros nomes, tá? Alguns nomes não vão agradar vocês, tá, gurizada? Para algumas pessoas vai agradar, para outras não. Além do Deverson, que já foi descartado pelo próprio empresário do jogador. Também foi o Lucas Lima, o Jailson e também Felipe Melo. Felipe Melo já foi até descartado também. O Felipe Melo é um dos jogadores que pintou o nome, mas parece que internamente não quiseram. Porque é um jogador que... Cara, já não teve uma história muito boa com o Grêmio. Em 2004 teve aqui, quando o Grêmio caiu. É um jogador que é muito esquentado. É um jogador que inflama muito o elenco, o vestiário. E a gente não precisa disso agora, né? A gente não precisa disso agora. Não é uma posição também que a gente está tão necessitado, que é a volância. A gente tem ali, Tarlan, Fernando Henrique, Bobson, Thiago Santos. Já tem uma galera ali, mano, boa. Então, ainda tem o Matheus Henrique, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer. Tem o Lucas... Tem o Lucas Silva. Tá certo, mano. São jogadores que a gente quer descartar, mas... Tá no elenco ainda, velho. Tá no elenco ainda. Então, tem muito jogador. E bom, né? Como o Darlan, Fernando Henrique e também o Bobson. Além desses jogadores... Além do Felipe Melo, tem o Jailson e o Lucas Lima. Jailson, goleiro, que já completou também sete jogos pelo Palmeiras na temporada. Não poderia jogar pelo Grêmio no Brasileirão. Não faz o menor sentido o Grêmio trazer o goleiro. Tendo o Chapecó, Adriel e Breno. Então, não faz sentido. E o Lucas Lima é um nome que, cara, não foi descartado. É um nome que tá sendo esquentado aí nos bastidores. Que poderia, sim, chegar no Grêmio. Lucas Lima, meia. Lucas Lima que jogou a melhor fase da sua carreira com o Filipão. Mas que no Palmeiras não deu certo, cara. Teve alguns casos ali, extra a campo, que não deu muito certo. A torcida pegou no pé e tudo mais. Se iria jogar de fato no Grêmio, seria aquele meia que a gente tava esperando. Isso aí eu já não posso garantir pra vocês. Outra coisa. Outro jogador. Diuliano. Isso mesmo. O Diuliano é um jogador que foi pedido pelo Filipão. Já foi treinado com ele. E ele tem que dar uma resposta até semana que vem. Ele tem várias propostas. Do Grêmio. De clubes europeus. De outros clubes brasileiros. De clubes lá do Oriente Médio. Então, até semana que vem ele vai decidir. Pra onde que ele vai. Ele vai dar a resposta. Cara, aí tu não sabe qual é a ideia do Diuliano hoje. O que que ele pretende da sua carreira. Se ele quer aparecer, ser visto. Sabe? O Grêmio seria uma baita de uma porta aí pra ele. Apesar que o Grêmio tá numa situação complicada. Jogadores que quiserem vir pra cá. Vão ser, já sabem que vão estar aí numa fogueira, cara. Vão estar numa fogueira. E pra apagar esse fogo aí, irmão. Pra apagar esse fogo aí, tem que ser bombeiro bom. Tá ligado? Então, não sei se ele viria. Mas, tá o nome dele também na jogada. Beleza? E galera. Recisões. Recisões de contrato. Léo Chu tá um nome citado pra ser cortado. Jonathan Robert. E graças a Deus também o Paulo Vítor. Eu não concordo, cara. Eu não concordo com o Grêmio querer rescindir o contrato de Léo Chu. Recindir com o Diuliano. Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo, velho. Sinceramente, eu não sei. Eu não sei, velho. Eu não entendo o Grêmio. Léo Chu que fez gol em Grenal, que tava vindo bem. Tava evoluindo aqui no Grêmio. Fez uma baita, uma temporada no Ceará. Ele descarta o cara. E fica dando oportunidade pra Léo Pereira. Pro Guia Azevedo. Tem muita gente que gosta do Guia Azevedo. Mas, cara, eu prefiro o Léo Chu do que o Guia Azevedo. O Léo Chu tem a perninha esquerda e consegue jogar muito bem lá na esquerda. Eu não consegui entender. Não consegui entender. Outros jogadores, tá? Além do Paulo Vítor, também. De jogadores que a gente quer que seja rescindido e que já está muito bem encaminhado. É do Everton Cardoso. Glória a Deus. E também do Vitor Ferraz, cara. Que são jogadores que não estão sendo utilizados. E seria muito, é muito importante aí, né? O Léo Chu. O Léo Chu não. O Paulo Vítor. O Everton Cardoso. E o Vítor Ferraz. Que são jogadores que não estão sendo utilizados. E tem jogador, tem jogadores também que estão sendo analisados pra ser rescindido. Não que já estão encaminhados, mas estão sendo analisados. Luiz Fernando. Churim também. Beleza? Churim e Luiz Fernando. E, obviamente, como eu falei, Léo Chu e Jonathan Robert. Que não são jogadores que a gente gostaria de ter rescisão. Rescisão de contrato. O Léo Chu e Jonathan Robert, pra mim, não precisavam ser rescindidos. Jonathan Robert é um jogador que, cara, chegou mostrando já que tem potencial. O pessoal já começou a pegar no pé por uma ou duas partidas ruins. De partidas que não foi só ele ruim, foi o time todo. E colocaram a pressão no guri. Só que ele tem futebol, irmão. Ele tem futebol. Quem eu queria que fosse rescindido desse time? Paulo Vítor. Vitor Ferraz. Everton Cardoso. O Luiz Fernando. O Churim. Churim, cara. Não dá, velho. Não dá. Não dá. Ele é um Diego Souza piorado. Piorado pra caralho, tá? É o Diego Souza que não faz gol. É o Diego Souza que faz um terço dos gols, tá ligado? É tipo isso. Então, não dá. Churim, mano. Mano, desculpa. Mano, ó. Pra vocês que estão achando que eu tô criticando, que eu sou um cara que só... Mano, eu sou um cara que eu apoio muito os jogadores do Grêmio. Só que tem jogadores que não dá mais. Tipo assim, mano. Ó. Eu comprei. Eu comprei a camisa. Eu comprei a camisa do Churim, irmão. Quando ele chegou, eu comprei. Tá ligado? Chegou o Churim. Fui na Grêmio Mania. E personalizei a camisa. Comprei. Personalizei a camisa com o nome do Churim. Acreditei, velho. Eu tava acreditando. Eu vi os vídeos dele. Eu vi até os últimos jogos dele. Mano, eu acreditei no Churim. Mas não deu, cara. Não deu. Infelizmente, hoje, Churim, obrigado, mas não serve pro Grêmio. Já dá? Deixa o likezão. Se inscreve no canal. Obrigado por acompanharem mais o vídeo. Tamo junto. Dia de Grenal. Eu não vou dar nem palpite. Porque esse Grenal, velho, vai ser coisa feia. Vai ser coisa feia esse Grenal hoje, mano. Mas eu espero, eu espero que o Grêmio ganhe, velho. Eu espero que ganhe. De qualquer placar já é goleada. De qualquer placar já é goleada. Mas a gente tem que ressurgir. A gente tem que renascer nesse Brasileirão. Valeu? Tamo junto. Fui. Tchau, tchau, tchau.